Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quarta-feira sensacional falando sobre o mercado da NBA, tá bom? Eu separei aqui algumas informações que saíram nas últimas horas na imprensa americana para a gente dar aquela bela comentada. Antes de tudo, só vou pedir para você deixar o seu like, caso ainda não tenha deixado. Inclusive, quem assiste os vídeos aqui do canal e não deixa o like, mostra um grande desvio de caráter, hein? Só queria dar esse recado aí. Se você assiste os vídeos e não deixa o like, você tem aí um caráter um tanto quanto duvidoso, né? Só, né? Quero deixar isso muito claro. Então, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que isso ajuda muito o meu trabalho e também te ajuda a não perder nenhuma novidade do mundo da NBA. Bom, vamos começar, pessoal, falando sobre o James Harden, né? Porque o Chris Haines, do Bleach Report, soltou hoje mais cedo a informação de que o James Harden, ele irá recusar a sua player option, né? De 35,6 milhões de dólares e irá se tornar agente livre na próxima off-season, né? O James Harden tem, né? Essa player option para a próxima temporada e, segundo o Chris Haines, ele vai realmente abrir mão e vai buscar um contrato bem, bem alto nessa próxima off-season. O Chris Haines diz que o James Harden, ele irá buscar um contrato de, no mínimo, quatro anos e ele quer brigar pelo título. Então, qualquer equipe que não vá brigar, de fato, pelo título não vai ter chance de contratar o James Harden. O Chris Haines, ele deixou claro que o James Harden, ele quer um contrato de, no mínimo, quatro anos e ele quer estar em um time que irá brigar pelo título. O Philadelphia pode ser visto como, assim, o destino mais óbvio para o James Harden, né? Ele já está lá, ele tem uma grande amizade com o Joel Embiid, tem uma grande amizade também com o Zaru Mori, né? O GM da franquia. O Doc Rivers foi demitido e era o que ele queria, ele queria que o Doc Rivers fosse demitido. Então, assim, o Philadelphia é o destino mais óbvio e mais provável. Só que o Houston Rockets está querendo muito o James Harden. E, pelo que tem sido falado na imprensa americana, principalmente na imprensa de Houston, o Rockets vai querer brigar por coisas maiores a partir da próxima temporada, né? Trouxe o Emil Doca, terá a quarta escolha geral, né? Terá a quarta escolha no draft. Então, assim, o Philadelphia é o destino mais provável, mas vale a pena ficar de olho aí no Houston Rockets, né? O Chris Haynes falou também que o Phoenix teria interesse. Eu não compro muito esse barulho do James Harden no Phoenix, tá? Sendo muito sincero. Eu acho que o James Harden, ele vai ficar entre Philadelphia e Houston Rockets. Pelo menos é a minha opinião. Mas o que já é certo é que o Harden será agente livre na próxima off-season. Pelo menos é o que diz o Chris Haynes, que é uma baita de uma fonte. Quero agora trazer informações sobre o Tyron Lu, treinador do Los Angeles Clippers, né? Segundo o Mark Stein, da Substack, o Tyron Lu irá se reunir nessa semana com o form office do Los Angeles Clippers para definir o seu futuro, né? O Tyron Lu tem mais dois anos de contrato com o Clippers, onde ele vai receber cerca de 35 milhões de dólares. Só que o Steve Ballmer, o dono, né, do Los Angeles Clippers, deu algumas declarações se mostrando insatisfeito com o trabalho do Tyron Lu. Então, existe aí, existem alguns rumores de que o Tyron Lu pode acabar deixando o Los Angeles Clippers. O Phoenix Suns, aparentemente, tem interesse no treinador. Ele seria, inclusive, o favorito do Matt Ishibuya, dono do Phoenix Suns. Mas, então, nessa semana, Tyron Lu e Los Angeles Clippers irão aí conversar e o futuro do treinador será, né, será definido. Eu não sou o maior fã do mundo do Tyron Lu, não sou o maior fã do Tyron Lu. Não gosto, né, do seu, né, do, das suas ideias de basquete. Não gosto, não gosto, mas, mas, é um treinador que tem um bom nome no mercado. O mercado gosta do Tyron Lu, aparentemente. Então, caso ele saia do Clippers, é um cara que não vai ficar sem time. É um cara que não vai ficar sem trabalho. E se ele sair do Clippers, eu já daria como certa a sua ida para o Phoenix Suns. Porque o Matt Ishibuya ama o Tyron Lu. Pelo menos, é o que o Shem Sharana e o Adron Jinarovski da ESPN falam, né. Que o Matt Ishibuya tá louquinho pra tirar o Tyron Lu do Clippers. Então, nessa semana, nós iremos aí saber o futuro do treinador. Falando sobre Phoenix Suns, tem novidades sobre o Chris Paul. Depois da eliminação do Phoenix pro Denver Nuggets, Muito começou a ser falado sobre... Começou a ser especulado, né, sobre o futuro do Chris Paul. Se ele ficaria no Phoenix Suns, se ele iria para outra equipe. E segundo matéria publicada hoje no Bleacher Report, o Phoenix Suns irá garantir o contrato do Chris Paul para a próxima temporada. Vai garantir o contrato dele. E o Chris Paul deve iniciar a próxima temporada sendo o armador titular da equipe, né. Segundo a matéria, o Phoenix Suns não vai explorar o mercado do Chris Paul nessa off-season, tá. O Chris Paul vai ter o seu contrato garantido com o Phoenix. Mas, a matéria diz que, caso as coisas não funcionem até a trade deadline, pode ser que aí sim o Phoenix busque uma troca. Mas, nessa off-season, parece que o Phoenix não vai tentar trocar o Chris Paul. E o Chris Paul deve sim iniciar a próxima temporada sendo o armador titular do Phoenix Suns. Mas, apesar de eu gostar muito do Chris Paul, muito do Chris Paul, eu acho que o Phoenix deveria tentar uma troca nessa off-season, tá. Eu acho que o Phoenix deveria explorar o mercado do Chris Paul. Eu acho que o Phoenix consegue coisa boa pelo Chris Paul. Eu acho que, na noite do draft, o Phoenix poderia sim conseguir uma boa troca. Eu acho que o Phoenix poderia sim tentar uma, sabe, tentar ali um top 5 no draft. Eu acho que poderia. Mas, parece que não vai. Parece que o Phoenix vai realmente iniciar a temporada com o Chris Paul. E se não der certo, na trade deadline, tenta trocar o cara. Eu já tentaria trocar agora. Já tentaria trocar agora. Mas, a decisão é dos caras, né. A decisão é dos caras. O Matt Ishibia, né, que comanda ali a parada. Inclusive, é sempre bom falar que o Matt Ishibia, além de dono, ele é o GM do Phoenix Suns. Então, ele que manda na porra toda ali. Ele que toma todas as decisões do Phoenix Suns. Realmente, o Matt Ishibia monopolizou tudo. Monopolizou tudo. Ele manda e desmanda no Phoenix Suns. E, para fechar, eu quero trazer aqui informações sobre o Portland Trail Blazers. O Blazers foi um dos grandes vencedores dessa loteria do draft. O time conseguiu ficar com a terceira escolha do próximo draft. Mesmo tendo apenas a quinta pior campanha, o Portland conseguiu subir e vai ficar com a terceira escolha. E eu disse, num vídeo que eu postei hoje mais cedo, inclusive, falando sobre os vencedores e perdedores. Eu disse que a minha sensação era de que o Blazers não iria utilizar essa terceira escolha para selecionar um prospecto. E, de fato, é o que parece que vai acontecer. O Bleach Report soltou uma matéria, uma matéria escrita pelo Chris Haines, inclusive, falando, relatando que o Portland Trail Blazers vai, sim, explorar trocas envolvendo a sua terceira escolha do draft. O Blazers vai tentar envolver essa terceira escolha em uma troca por um grande nome. Na matéria diz que alguns jogadores já estariam no radar do Portland Trail Blazers. Não é especificado nenhum nome, mas eu imagino que um desses nomes deva ser ou Pascal Siakam ou OG Anunobi. Porque são dois jogadores que devem, sim, estar disponíveis para troca. E o Toronto Raptors tem muito interesse nesse draft. Tem muito interesse nesse draft. Então, realmente o Blazers deve, sim, trocar essa sua terceira escolha. Essa terceira escolha vai ter um valor bem alto de mercado. Bem alto de mercado. Muita gente acha que esse draft se resume a apenas Scoot Henderson e Victor Wayne Baiana. Não é bem assim, tá? É um draft bem profundo. Temos ótimos nomes nesse draft. Citando apenas alguns. Brandon Miller, Amin Thompson, Alzar Thompson, Anthony Black. Só citando alguns nomes aqui. São alguns nomes bem interessantes que teremos disponíveis nesse draft. Então, assim, essa terceira escolha vai ter um valor de mercado muito bom. Bom, eu acho que o Blazers pode, sim, conseguir ótimos ativos em uma troca. Eu acho que pode, sim. E eu acho que um pacote com essa terceira escolha, juntamente ali com o Affernesimons, pode render uma estrela. Pode render uma estrela ou uma potencial estrela, que seria, no caso, o Oldia Anunobi. Então, segundo o Chris Haney, segundo a matéria do Bleacher Report, o Portland vai, sim, tentar trocar a sua terceira escolha geral, o que, pra mim, é a decisão correta, tá? O Portland não tem que ficar desenvolvendo o jogador. O Portland tem que pensar em ganhar agora. Já que não vai trocar o Damian Lillard, tem que pensar em ganhar agora. E pra ganhar agora, precisa de jogador pronto. Então, pra mim, trocar essa terceira escolha é realmente a melhor decisão. É a melhor decisão. Pois bem, essas eram as informações que eu queria trazer pra vocês hoje. Quero saber a opinião de vocês. James Harden fica em Filadélfia ou vai para Houston? Tyron Lue seria uma boa opção no Phoenix Suns? Chris Paul, você acha que o Phoenix deveria ou não trocar o armador e o Portland Trailblazers? Você acha que trocar a terceira escolha é a decisão correta? Comenta aqui, que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.